Música Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de raspadinhas de Natal e hoje temos uma presente de Natal, o 29 e temos duas Feliz Natal do início aqui de um bloco o 0 e o 1 o 0 que já nos deu 20 e o 1 que já nos deu 50 apesar de não termos trazido aqui ao canal dois números que nós gostamos muito e vamos então aqui à procura dos pinheiros ou do presente temos um Ternol, um Diamante, um Brinde um Cascol e uma Bengala confetis, bola, neve, trompete e rolha esta já era esperado que não tivesse nada agora, um investimento de 12 euros e até agora nada agora no jogo 2 da Feliz Natal duas quantias iguais, ou três quantias iguais nada e aqui o nosso símbolo desta vez é a Coroa e temos um Saco um Anjo um Urso um Cometa e um Cartão nada até agora e agora temos que encontrar 5 Pinheiros para 5 euros 6 Pinheiros para 10 e até 15 para 100 mil ou a Estrela para ganhar 750 euros agora temos um Pinheiro Pola um Pinheiros meia meia treinol pinha patim outro patim que apaiamos bem depressa de patins gorro azevinho azevinho sino pai natal pá bengala dois Pinheiros pinha três Pinheiros luva laço boneco de neve boneco de neve trinol boneco de neve boneco de neve vela e gorro e colo zero já fomos de vela temos aqui duas letras diferentes portanto nada no zero e agora vamos ao 1 100 mil 10 10 15 15 100 mil agora o símbolo de natal é o gelo quitamos a lâmpada para dar o gelo trompete cometa urso e biscoito agora meia um Pinheiro pai natal boneco de neve um Pinheiro dois gorro bola três Pinheiros quatro uma vela uma vela brinde sino lareira rena isto é um floconeve azevinho azevinho pinha cascó pai natal sino e só lhes falta um Pinheiro que ficou na floresta que ficou na floresta agora um I e aqui em cima um E portanto meus amigos mais duas Feliz Natal sem nada e aqui aliás esta também não tem o 29 também não tem portanto onze euros ou doze aliás eu vou estar com onze doze euros de investimento e uma vez mais sem retorno num vídeo aqui de raspadinhas de natal não temos então muita sorte aqui nas raspadinhas de natal desta vez muito obrigado por seguir o nosso canal e os nossos vídeos já sabe se não é inscrito inscreva-se e ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber que há vídeo novo aqui no canal deixe o seu comentário e o seu gosto e já sabe se joga jogue sempre com sabedoria e com moderação um forte abraço e até ao próximo vídeo